SEÇÃO 2ª. DAS MULTAS Artigo 89. Todas as multas estipuladas neste Código serão obrigatoriamente arrecadadas com o tributo, se este for devido. Artigo 90. As infrações cometidas contra as normas instituidoras do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. ISSQN, previstas nesta Lei Complementar, quando não estabelecidas em capítulo próprio e quando apuradas através de ação fiscal, sujeitam o infrator às seguintes penalidades. I. Infrações relacionadas com o recolhimento do imposto. A Línea A. Multa de 50% do valor do imposto devido e não pago, ou pago a menor, pelo prestador do serviço ou responsável, no prazo regulamentar. A Línea B. Multa de 200% do valor do imposto aos que não recolherem ou recolherem a menor imposto retido do prestador de serviços, no prazo regulamentar. Inciso II. Infrações relacionadas com a inscrição e alterações cadastrais. A Línea A. Multa de 350 reais aos que, iniciarem suas atividades sem se inscreverem no Cadastro de Atividades Econômicas deste Município. A Línea B. Multa de 350 reais aos que deixarem de proceder à alteração de dados cadastrais, paralisação ou encerramento de suas atividades, no prazo de 15 dias após a ocorrência do fato. A Línea C. Multa de 350 reais aos que, convocados pela administração para promover o recadastramento ou para prestar qualquer declaração ou informação, deixarem de atender à exigência no prazo determinado. Inciso III. Infrações relacionadas com os documentos fiscais. A Línea A. Multa de 175 reais, por mês ou fração de mês, aos que utilizarem livros fiscais sem a devida autenticação ou em desacordo com as normas regulamentares. A Línea B. Multa de 175 reais, aos que deixarem de escriturar os livros fiscais no prazo de 10 dias. A Línea C. Multa de 175 reais, por nota fiscal ou livro, aos que escriturarem livros fiscais ou emitirem notas fiscais, por sistema mecanizado ou de processamento de dados, sem prévia autorização. A Línea D. Multa de 175 reais, aos que, após a confecção das notas fiscais autorizadas, deixarem de retornar ao órgão fiscal competente para que se proceda à sua conferência e liberação para uso. A Línea E. Multa de 175 reais, aos que deixarem de fazer, no prazo de 15 dias, contados da data da ocorrência do fato, a necessária comunicação ao órgão fiscal competente da inutilização ou extravio de livros e notas fiscais, por livro ou nota fiscal. A Línea F. Multa de 175 reais, aos que, estando inscritos e obrigados à escrituração de documentos fiscais, funcionarem sem possuir com a esquerda os livros ou notas fiscais previstos na legislação, inclusive para filiais, depósitos ou outros estabelecimentos dependentes, por mês ou fração de mês. A Línea G. Multa de 500 reais, quando os documentos fiscais não forem encontrados na empresa ou se encontrarem em local não habilitado para retê-los. A Línea H. Multa de 200% do imposto incidente, aos que utilizarem notas fiscais em desacordo com as normas regulamentares ou após decorrido prazo regulamentar de utilização. A Línea I. Multa de 5 mil reais, aos que imprimirem, para si ou para terceiros, documento fiscal de serviço sem prévia autorização, sem prejuízo da ação penal cabível. A Línea J. Multa de 5 mil reais, aos que utilizarem um ou mais documento fiscal sem prévia autorização, ou conumeração e, ou séria em duplicidade. A Línea K. Multa equivalente a 200% do valor do imposto devido aos que, em proveito próprio ou de terceiros, se utilizarem de um ou mais documento falso ou contendo informação falsa, para a produção de qualquer efeito fiscal, sem prejuízo da ação penal cabível. A Línea L. Multa equivalente a 50% do valor do imposto incidente, aos que receberem notas fiscais com data de validade vencida. A Línea M. Multa de 175 reais, aos que emitirem nota fiscal de serviço de série diversa da prevista para a operação, por cada documento. A Línea N. Multa de 175 reais, aos que deixarem de emitir a nota fiscal de serviço correspondente à natureza da prestação de serviço realizada, por cada nota, ainda que isenta ou não tributada, independentemente de ter efetuado o pagamento do imposto. A Línea U. Multa equivalente a 200% sobre o valor do imposto incidente sobre as notas fiscais, emitidas ou recebidas, e não declaradas ou se declaradas com informações errôneas, na declaração mensal de serviços, alcançando, inclusive, aqueles que não apresentarem a declaração, respeitado o valor mínimo de 175 reais. A Línea P. Multa de 175 reais, por mês ou fração de mês, aos que deixarem de apresentar no prazo regulamentar, a declaração de ausência de movimento tributável. A Línea A. Multa de 50% do valor do imposto incidente, as pessoas jurídicas elencadas como responsável tributário pela não retenção do imposto do prestador de serviço, independentemente do recolhimento do imposto pelo contribuinte. Inciso V. Infrações relacionadas com a ação fiscal. A Línea A. Multa pelo não atendimento de intimação para apresentação de documentos fiscais, contábeis e comerciais, dentro do prazo concedido pela autoridade fiscal. 1. Na primeira intimação, 500 reais. 2. Na segunda intimação e nas demais, 750 reais. A Línea B. Multa de mil reais aos que embaraçarem, iludirem ou impedirem de qualquer forma a ação fiscal, ou ainda, sonegarem documentos para apuração do preço dos serviços ou da fixação da estimativa. Inciso VI. Revogado. Seção III. Da Multa de Mora. Artigo 91. Revogado. A Línea B. Mora.